Olá amigo! Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e já deixe o like para ajudar o canal. Vamos para a notícia! 208,53 milhões de SHIB queimados, 208,5 milhões de SHIB trancados. O processo de queimar criptomoedas significa mover tokens digitais para carteiras sem saída, onde permanecerão para sempre e ninguém poderá retirar alôs ou gastar esses fundos. Isso é feito para reduzir a oferta circulante, o que em teoria pode elevar o preço da moeda à medida que o ativo se torna mais escasso no mercado. Desde amanhã de domingo, várias iniciativas de queima dentro do exército SHIB transferiram 208,53 milhões de tokens SHIB INU para endereços inferno. Isso é o equivalente a US$ 5.544 na atual taxa de câmbio SHIB, USE. A maior transferência nesta mudança de queimaduras carregou 161,397,653 SHBS. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like para ajudar o canal. Mas não esquece, muito obrigada!